Segredo de Prata Ele deve estar por aqui Versão brasileira Marmaco Ali! São Paulo Ele está machucado Rangers! Encontrei vocês Arcanon me capturou Mas eu consegui escapar de suas garras malignas Nós precisamos ir antes que nos alcancem Pode deixar Vamos voltar para a base Pai A gente deu para você os dados de todos os Megazordes Como o Arcanon conseguiu eles? Arcanon fará qualquer coisa para conseguir as energias Por isso ele me forçou a criar os Dino Chargers Felizmente eu recuperei todos os nove ao escapar Aqui Peraí Só nove? Não dez? Sim Nove Eu... Eu não criei um Titano Charger Aqueles monstros ali Eles deixaram os Orts Aí Isso é um Dino Charger? O Arcanon deixou cair O Titano Charger que você diz nunca teria criado Você está mentindo Os Wranglers são mais espertos do que parecem Não importa Ora, seu Patife Titano Morfador modo detonador Ele está Ele está Você está mentindo Você nos traiu Moleque, o patete O que? O que? O Arcanon deve ter feito lavagem cerebral nele O Arcanon deve ter feito lavagem cerebral nele Jagger prata Ataque de prata O Ranger Prata está sendo muito forte! Hora de acabar com vocês! Não! Agora não! Preciso manter o controle! Ele está se transformando! Quem é você? Para trás! Não, por favor, não atire! Eu sou o Zeno Wing, um amigo! Como pode ser nosso amigo? Você estava tentando destruir a gente! Não, aquele era Doom Wing! Arcanon lançou uma maldição que nos faz dividir o mesmo corpo! Ele é maligno! Eu quero ajudar! Eu sou o verdadeiro Ranger Prata! Dois seres no mesmo corpo! Igualzinho ao Hacker e ao Snife! Entregue a Energema Prata! Eu gostaria de poder! Mas Doom Wing tem a Energema travada na espada dele! Para que somente ele possa morfar no Ranger Prata! Eu não consigo enfrentá-lo! Bom, se isso é verdade... A gente tem que achar um jeito de separar vocês dois! Para trás, Regis! O Doom Wing está tomando o controle! Eu não consigo impedir! Você é fraco, Zen Wing! Assim como esses Rangers! O Doom Wing está building! Não perdi! A certão? Marque minhas palavras! Todas as suas Energemas serão nossas! Melha! Fale! Com muito porteiro! Ha publicando TP 3B! Nos veremos novamente, Regis! Ele sumiu! Senhorita Morgan, temos péssimas notícias. Estamos voltando para a base. Bem... O quê?